Desde 2012, o SEBRAE atua no desenvolvimento dos negócios de impacto social, oferecendo capacitação e suporte a esse ecossistema. No que diz respeito à captação de recursos, um dos principais desafios para os empreendedores não é diferente. No Rio Enfoco e Começa Agora, vamos falar sobre o atual cenário dos negócios de impacto social aqui no Estado do Rio de Janeiro e quais são as ferramentas de captação de recursos disponíveis para esses empreendedores. Vem com a gente! No Brasil, o mercado dos negócios de impacto social ainda é recente, contabilizando cerca de mil negócios desse tipo. No programa de hoje, eu converso com a analista do SEBRAE Rio, Juliana Oliveira. Qual é o quadro hoje, Juliana? E por que de trazer essa segunda edição da publicação que vocês estão lançando essa semana? Bom, a gente está vendo, como você falou, que o ecossistema de negócios de impacto está em constante evolução, está crescendo muito. Quando a gente fez o nosso primeiro guia lá em 2017, a gente já tinha essa necessidade, de acordo com os empreendedores que o SEBRAE Rio atende, do entendimento do que de fato tem disponível no mercado quando eles pensam em preciso de apoio financeiro para o meu negócio. E aí a gente percebeu que de lá para cá teve um avanço muito grande. Novos instrumentos foram criados, novas plataformas, novos termos, o ISD ou ASD está aí, que não nos deixa mentir. Então a gente sentiu essa necessidade de fazer essa atualização, porque até hoje, apesar dos avanços que a gente teve em todo esse ecossistema, a gente ainda ouve os dois lados da moeda. Os empreendedores dizendo que eles não conseguem acessar capital e os investidores dizendo que eles não conseguem encontrar negócios que estão aptos a receber capital. Então a gente vê que ainda tem uma questão a ser trabalhada e com o guia a gente espera dar uma luz para esses empreendedores. O que contém essa segunda edição e quais foram as principais mudanças que você observa da primeira para esse segundo número aí? Essa nossa segunda edição está super robusta. A gente fez uma análise dos principais avanços no campo, então olhando para esses novos instrumentos que foram criados, para o volume de recurso que aumentou, a própria empate que vem ganhando força, que são o tema que vem ganhando força também. A gente trouxe destrinchado esses novos instrumentos, então essas plataformas de crowdfunding, financiamento híbrido, o próprio ISD falando um pouco sobre o que é isso, por que eles estão ganhando força, como acessar. E assim, a cereja da edição dessa vez é que a gente fez uma entrevista com investidores e também com empreendedores que já receberam aporte de capital para a gente entender. E aí, como que se prepara? Então a gente trouxe a visão dos empreendedores, no que eles buscam quando eles estão analisando um negócio e a gente conversou com os empreendedores. Como eles se prepararam? Quais foram as dificuldades de encontrar? Então são dois capítulos super recheados, cheios de dicas bem práticas, assim, para que os empreendedores, quando eles olharem, eles possam se reconhecer nas dificuldades, talvez em ferramentas e informações que nem sempre eles têm ali pronto, mas que com essa dica já vão começar a ter um caminho melhor a trilhar na hora de decidir que de fato quer buscar um aporte financeiro. Existe muita pressão para que a gente consiga ver negócios de impacto social unicórnios, que escalem, que gerem transformações mundiais. Mas o perfil dos negócios de impacto, pelo que a gente vem observando, é muito do desenvolvimento local. Eles têm um impacto ali naquela região e o maior desafio também é medir esse impacto. Como que as ofertas de capital estão se ajustando a esse cenário? Há ainda questões a serem resolvidas aí nesse meio de campo? Essa é o x da questão. Quando a gente, conforme estou fazendo as entrevistas, e conforme estou escrevendo o guia, a gente foi percebendo que ainda tem muito isso. Os investidores, por toda a sua definição, por toda a sua natureza, eles ainda buscam negócios que sejam mais robustos e que de fato estejam prontos ou já estejam menturando o seu impacto. Por outro lado, a gente vê que os negócios ainda não estão tão estruturados para isso. Até mesmo o guia vem com esse sentido, de dar essas dicas. A gente tem um capítulo no guia, onde a gente traz, inspirado no guia 2.5 do Quintessa, essa divisão do nível de maturidade dos negócios e o que tem de instrumento para eles. E aí nessas definições, em cada um desses níveis, a gente já coloca o que você precisa ter, qual é o check que você precisa dar, se você está no nível de ideação, por exemplo, qual é o check dos instrumentos e das ferramentas que você precisa ter concluído para quando for buscar algum tipo de capital anjo, por exemplo, que você saiba apresentar isso para o seu investidor. É um caminho que a gente ainda tem que percorrer, essa questão da mensuração, porque os negócios de impacto que a gente tem, eles não estão tão maduros a esse ponto, mas a gente precisa cada vez mais conversar sobre isso, dizer para os empreendedores que sim, a mensuração e a teoria da mudança, aquela bem completa e robusta, ela de fato a gente tem um caminho a percorrer. Mas se os empreendedores de impacto, assim que começam a modelar os seus negócios, já começam a pensar, por exemplo, na sua tese de impacto, aquela parte, o cerne do negócio dele, ele já vai ter as respostas para metade das perguntas dos investidores. Então já vai ser meio caminho andado. E é essa preparação que vocês também atuam, desde o início, buscando por diferentes mecanismos, trazer esse empreendedor para conhecer o que são os negócios de impacto. A gente falou aqui desde 2012, esse processo. Queria que você falasse um pouquinho da atuação do SEBRAE nesse ecossistema, porque se tem algo que foi formado aqui no Estado do Rio de Janeiro, foi o Movimento Rio de Impacto, graças à atuação do SEBRAE em chamar a atenção do setor público, das instituições que estavam aqui trabalhando a formação desses empreendedores, para o assunto e para a importância de a gente começar a olhar para esses empreendimentos que estão resolvendo problemas sociais importantes e que precisam, sim, estar sendo alimentados. Então, hoje, qual é a atuação do SEBRAE nesse cenário dos negócios de impacto? O SEBRAE está na temática desde 2012, como você falou. A gente começou lá atrás, estimulando novos negócios que fossem criados, fazendo maratonas de ideação, fazendo cursos. A gente, inclusive, hoje tem um curso online gratuito que está disponível no site do SEBRAE Nacional, que qualquer pessoa pode fazer para entender o que é modelar o negócio de impacto. De lá para cá, a gente evoluiu junto com os negócios, desenvolvemos um programa de aceleração, que é o Programa de Aceleração Impacta, que encerrou as inscrições na última sexta-feira e agora a gente vai começar a operar. E agora a gente está, esse ano, muito voltado para a gente conseguir ir para o interior do Estado, levando a temática de impacto. Então, produzindo muitos conteúdos, muitas publicações, como o guia que a gente lançou, a gente tem muitas publicações de informações básicas para poder entender, para falar sobre o conceito. E a gente vai ter no segundo semestre uma ação também, aqui para a cidade do Rio, mas também para o interior, de voltar à nossa origem de estímulo e desenvolvimento a novos negócios de impacto. A gente entendeu, ao longo desses quase 10 anos de atuação, que quando a gente está falando de negócios de impacto, é uma bolha ainda, a gente sabe que existem muitos negócios por aí que são de impacto, mas não se veem como tal. Então, que é preciso a gente voltar a conversar sobre o básico, sobre o óbvio, falar mesmo sobre o negócio de impacto sem chamar de negócio de impacto, para que as pessoas possam se reconhecer e aí, sim, começar a trabalhar o seu impacto da forma que vai ter uma maior visibilidade, que vai conseguir chamar a atenção de investidores, de apoiadores, para eles, então, se fortalecerem e poder potencializar seus resultados. É isso aí, a gente vai continuar conversando. E se você ainda não conhece os negócios de impacto, essa oportunidade que tem aqui na TV Alérgica, a gente falar, mergulhar um pouco mais nesse assunto e das oportunidades também que se abrem nesse campo. Então, fica aí com a gente. A gente volta no próximo bloco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.